Filha da puta Tipo cheque no bagulho Bota cá o peru E filha da puta E filha da puta Vem, 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 vem Não te chope, não te chope, não te chope, não te chope Filha da puta E filha da puta Vou tacar o peru Tipo cheque no bagulho Tipo cheque no bagulho Vou tacar o peru E filha da puta E filha da puta Vem, 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 vem Não te chope, não te chope, não te chope, não te chope, não te chope Tipo cheque no bagulho